Olha gente, o corpo de Mauricélia Rodrigues Lima, 36 anos, foi encontrado em uma vala, numa área de difícil acesso, próximo ao povoado Gameleira, que é a zona rural de Timon. Certo? O repórter Chico Filho tem mais detalhes. Ela estaria desaparecida, a família procurou o programa Balanço Geral para poder falar sobre o desaparecimento dela. Surgiram indagações de que ela teria sido apanhada, o marido dela teria levado de um carro, segundo informações da polícia, mas isso de fato não é aquilo que nos colocaram. Aí eu não sei, vamos ver o que estão dizendo aí, o que as investigações vão dizer. Mas o certo, que é fato, é que ela, olha aí, viu Pebinha? Estamos aqui por trás, Peba. Pegando aqui no Peba por trás. Olha, acharam o corpo da Mauricélia. Acharam o corpo da Mauricélia. Cadê o vídeo, Maria? Maria, cadê o vídeo, Maria? Cadê o vídeo, menino? Ei! Menino! Menino, diabo! Eita, me lembro de mamãe, quando eu olho pra ele, eu me lembro de mamãe, que mamãe falava comigo assim, Menino, diabo! Sai da rua! Vai caçar o chuteiro, Betinho! Quando eu olho pra ele, eu me lembro do tempo que eu era pequena, assim, novinho. Menino, diabo! Cadê o vídeo, cão? Prepare aí, daqui a pouco não vou botar. Vamos agora, que é a matéria do Chico Filho. Na mídia da notícia, na tela do pancadão, decola, Chico! Decola, Chico Filho! O caso ganhou grande repercussão na última semana, quando o jornalismo da TV Antena 10 exibiu uma reportagem falando sobre o desaparecimento da diarista Mauricélia Rodrigues Lima, de 36 anos de idade. Ela estava desaparecida desde o dia 23 de agosto, poucos dias depois de ter saído de casa com as crianças após discutir com o marido. Mauricélia estava vivendo com as filhas na casa da mãe, no mesmo bairro, na cidade de Timor. A irmã de Mauricélia, inclusive, concedeu entrevista para a nossa reportagem. A família da diarista desconfiava que o ex-companheiro de Mauricélia pudesse estar envolvido com o desaparecimento. Eles estavam já cinco anos morando junto, só que ela separou dele, veio pra casa da minha mãe e ele não aceitava a separação. E ele falou, ela está brincando com minha cara, eu vou dar um sumiço nela. Ela acha que eu não tenho coragem, mas eu tenho coragem. No último final de semana, a notícia é que a família de Mauricélia não queria receber e, infelizmente, chegou. O corpo da diarista foi encontrado na zona rural da cidade de Timor. Depois que o corpo da diarista foi encontrado, a família de Mauricélia resolveu não dar mais declarações para a imprensa. A polícia também não vai se pronunciar por enquanto. As medidas foram adotadas para não atrapalhar as investigações. Para a família de Mauricélia Rodrigues Lima só resta a dor e todo o sofrimento de tê-la perdido de forma tão brutal. Tá vendo? Agora eu quero... Cadê o vídeo que ele gravou? O vídeo que ele gravou. Ele gravou um vídeo para o Balanço Geral. Coloca o vídeo aí. Olha o vídeo. Como é o nome dele, hein, Maria? Como é o nome dele aí? Francisco Nelson. Bota no começo aí, olha aí. Boa tarde, Beto Rego. Estou aqui escalecendo o fato do que está acontecendo sobre a minha pessoa. A família me acusando de uma coisa que eu não fiz, não tem prova, entendeu? Acusação falsa sobre a minha pessoa. E não estou comendo nem direito, pensando sobre isso aí. A família me ameaçando também. Eu não estou foragido, como estão dizendo a família, dizendo que eu estou foragido. Eu não estou foragido. Estou me sentindo um pouco acuado e medo da família fazer algo comigo e a minha própria família. Entendeu? E a questão do que ela falou de estupro que tinha tocado na filha dela, isso é mentira. Já foi comprovado também. O exame não deu em nada. Só você relata aí. E vou provar a minha nociência também sobre esse caso aí que ela estava falando de mim. Eu fiquei muito triste quando eles falaram que eu tinha pegado minha menina lá de três anos lá. Eu tinha levado para onde a mãe dela, dizendo que a mãe dela estava amarrada o pé e irmão. E estava pedindo socorro. Porque isso nunca aconteceu. E um fato que eu vou falar aqui, que talvez a família não saiba, ela já estava entrando no mundo das drogas, já estava usando cocaína. Tinha as vezes que ela saía pela madrugada, eu ia atrás dela ali naquele posto Matheus ali do Baljoia, naqueles barzinhos que ficam do lado do posto. Certas vezes eu ia pegar ela quatro horas da manhã, três horas. E a mãe dela sabe disso. A relação sobre esse caso aí. Então, acho que chegou uma condição que eu acho que não dava mais para a gente estar junto. O motivo disso aí também, né? O caso. Ela pediu que a gente desse um tempo aí. Aceitei, né? Tudo bem, aceitei. Ela foi para a casa da mãe dela e eu fiquei no Baljoia. Justamente esperando caçar um lugar para poder eu ficar. Entendeu? Então tá aí. Ele gravou esse vídeo. Você nota que nesse vídeo aí ele tira toda a culpa dele. Não tem nada a ver, né? E fica relatando possíveis ações totalmente irregulares por parte dela. Contra a lei, inclusive, com o uso de drogas, não sei o quê. Isso é o que ele fala. Isso é o que ele diz. Mas agora eu tenho uma coisa para falar para vocês. Bota a imagem dele. Francisco Nelson acaba de ser preso, hein? Ele acaba de ser preso. Já estou procurando informações aqui. Ele estava sendo procurado. E ele acaba de ser preso. A informação que acabou de chegar nesse exato momento para a gente aqui. A Maria já está procurando falar. Ver que alguém fala aí, alguém de Timon, alguém da polícia, que possa falar e relatar sobre a prisão dele. A polícia acabou de prendê-lo. O corpo dela foi encontrado, acho que depois de uns 13 dias. Mais de quase 15 dias, né? De desaparecida. Já deveria estar em avançado estado de decomposição até, né? Mas a família reconheceu. Bota ela no quadrinho aí. Bota ela no quadrinho aí, se dá certo. Então, esse cara aí, o Francisco, ele acaba de ser preso. Aí foram as últimas imagens gravadas aí, portanto, da Mauricélia.